Fala galera do canal, aqui quem fala é o João Paulo e tamo aí hoje com mais um vídeo no canal E galera, esse é o parte 2 do unboxing dessa placa X99 Agora a gente vai fazer a montagem dela Pessoal, vocês não ligam se ficar bem amador não, é porque tipo, eu não sou nenhum profissional, sabe? Eu entendo o básico, eu consigo montar, mas eu não sou nenhum profissional Mas se você comprou ou tá pensando em comprar uma plataforma X99 Fica aí com a gente até o final do vídeo Que a gente vai montar e a gente talvez vai fazer alguns testes Não sei se eu terminei esse vídeo hoje, porque já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje Eu gravei um vídeo de uma caixa misteriosa Então vocês dão uma procurada aí no nosso canal Entra no canal, dá uma procurada nos vídeos aí que vocês vão ver que tem bastante vídeo novo aí E a respeito do PC, a gente vai montar nesse gabinete da Evos Que eu fiquei muito contente que a loja da Evos comentou no nosso vídeo passado do unboxing do gabinete A própria loja, cara, eu me senti bem... sei lá, eu fiquei bem feliz, achei legal, cara A loja comentar e tal, me seguiram no Instagram, achei muito bacana Inclusive se você não segue aí, ó, JS__oficial.017 Então vamos fazer a montagem e é isso, sem enrolação E depois a gente pode fazer alguns testes jogando GTA ou se não editando vídeo Que o meu intuito é comprar isso pra editar vídeo Apesar dessa plaquinha de vídeo aqui ser um pouquinho fraca Mas mais pra frente quem sabe eu não compre uma melhor, né? Então bora pro vídeo Então pessoal, vamos começar colocando o espelho da placa-mãe Porque eu sou danado pra esquecer as coisas Aproveitar que eu já lembrei Pra mim não esquecer depois Ah, tá, beleza É simples Agora aqui, ó Tá vendo aqui? A gente vai ter que ver Se vai bater esses furos com os furos aqui, ó Um, dois Três Quatro, cinco, seis Então a gente vai ver se vai bater Provavelmente não, né? Ou sim, sei lá Será que vai bater? Um bateu O outro ali vai bater Sim, bateu Só dois que não Eu vou pegar um alicate ali E vou soltar os outros dois Tá vendo aqui, ó Eu mudei Tava no de cima No de baixo, aliás E agora eu piso no de cima Pra dar o tamanho da minha placa Agora vamos encaixar ela aqui Pessoal, isso daqui, ó É só uma encostadinha Primeiro você coloca todos, ó Você dá, opa Rosquei até Assim que encostar, ó Sentiu que encostou Deixa eu ver a hora que ele parar de rodar, ó Ó, não fiz mais nenhuma força Já parou de rodar Coloca todos os outros E depois só dá mais um cheguinho bem fraquinho E se, de preferência Vai colocando sempre um X, sabe? Coloquei um lá em cima Agora eu coloco um aqui Depois eu coloco um aqui E um lá E assim Você só encosta bem Você não faz nenhuma força Só encostou Não fiz, não tô fazendo força Eu tô só fazendo assim, ó Aí depois você vem dando um cheguinho de leve Pessoal, vocês tomam muito cuidado Se estiver muito assim Igual eu na ansiedade Eu esqueci Eu devia ter posto o cooler primeiro O air cooler Por quê? Porque ele é muito grande Dá trabalho pra pôr aqui dentro Se eu tivesse posto na placa-mãe Fora do gabinete Daria mais fácil, né? Mas eu esqueci Na pressa aqui Mas beleza Agora aqui eu já parafusei a placa-mãe Agora eu vou colocar o Suportinho pro air cooler, né? Parafusar ele E continuar Pra gente ver se caba hoje Esse trem, né? Porque Já tá demorando demais E aí E aí Saiu o cooler Tá colocado Agora eu vou ligar ele Aí, ó Ficou bem escondidinho Se estiver mal filmado É porque A minha esposa Ela não tem muito prática Pra filmar, viu, gente? E aí Eu não consigo tá vendo Então Meio complicado Tá de noite A gente tá fazendo vídeo Meio que Nas pressas Já são o que horas? 10h37 10h37 da noite A gente nem começou A fazer a janta Mas deu certo Agora vamos colocar Na memória RAM, então A termita 16GB de memória RAM Como eu vou só por uma É... Eu não Não preciso fazer Aquele esquema De não Não por sempre seguida Sabe? Tipo por Essa aqui E outra aqui Se eu fosse por duas Eu teria que por uma aqui E uma lá do outro lado No outro laranjado Travou, beleza? Agora eu vou Vou soltar aqui, ó Pra gente colocar a fonte A placa de vídeo, aliás Vou soltar essa telinha Se eu não tirar aqui Também não vai, né? Uma sencilla Uma sencilla Travou, beleza? Agora eu vou colocar O profuzinho aqui Pra ficar um pouquinho Mais firme Apesar de ela não ser Uma placa de vídeo pesada Mais Colocar pra ficar firme E não ficar forçando O PCI Express Deixa eu só Tirar uma dúvida minha Se dá pra pôr de volta Ah, dá pra pôr, ó Pra não ficar aquele buraco feio Agora a gente pega E põe de volta Ao invés de ficar O buraco feio A gente pega Tampa Fica um acabamento Mais firme Rapaziada Tá dando uma fome Minha barriga já tá até roncando Quem vê assim Pensa que nem Tem que levantar certo É Sem contar, né? Que amanhã Oito horas Estão no serviço Então sete horas Tem que estar de pé Agora vamos pôr a fonte Depois a gente liga o gabinete Fonte pesada Pessoal Você sempre presta atenção Nisso, ó Não vai confundir, ó Às vezes Não sei Acho que nem entra Mas vai que vocês põem errado CPU PCE Esse aqui seria da placa de vídeo E esse aqui é do processador Então vocês nunca confundam, hein? Cuidado na hora de Quando for colocar Vamos lá Pessoal, como a minha placa de vídeo é simples Ela não tem entrada para alimentação Eu não preciso pegar o cabo lá da fonte Apesar de essa fonte ser muito boa Muito mais forte do que o necessário para esse computador Agora eu vou ter que ligar os cabos que vem lá da frente Que seria daqui Para comando desligar Mexer o LED Acho que mexer o LED eu não preciso Eu acho que ele já mexe sozinho Não precisa ligar nada Mas eu preciso ligar os áudios e as portas USB e o power Então agora eu vou colocar o SSD aqui Eu preferi deixar ele desse lado Para poder ficar mostrando Sei lá, mas acho que é mais interessante Do que pôr do lado de cá Ele ia ficar escondido Pronto Agora é só organizar os cabos e ligar Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada Que eu sou meio esquecido Está tudo certo Agora é só organizar os cabos Pessoal, organizar bem, organizadinho Da preferência de cada um E ligar para fazer o teste Já já eu volto aí com vocês E agora já são 11h19 da noite Então vocês desculpem aí se a gente estiver meio sonorento Ou sei lá E é isso Se eu consigo montar vocês também conseguem Pessoal Então se você não tem curso Não é técnico Vai assistindo alguns vídeos aí Que eu tenho certeza que você consegue Então galera Acabamos de montar o PC aqui Talvez eu tenha Deixado de filmar alguma coisinha Uma ou outra Mas é porque agora já são Meia noite, 12 E acabou o gás Acabou o gás, acredito Ainda falei no vídeo Que a gente estava com fome Acabou o gás A gente vai ter que arrumar Alguma outra coisa para comer Enfim É a primeira ligada Eu vou até fazer um Um shot Também Para ver Como é que fica Se ficar legal Eu vou postar também Então vamos lá Essa é a primeira ligada Será que vai funcionar? Ligou Só não deu imagem ainda Agora deu Olha lá gente Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui Nossa Já foi direto Eu achei que o meu SSD Estava com problema Mas eu acho que era Uma incompatibilidade mesmo Acabei de montar o PC Cara Não precisei nem entrar na BIOS Nossa amor Você nem colocou o vidro Eu não pus Nossa Que lindo gente Esse é o gabinete Da Evos Cara Olha só Deixa eu Trocar aqui Antes que venha Esse um minuto Essa é a primeira ligada Será que vai funcionar? Nossa Então Não precisa do controle Nossa Pessoal Que lindo Cara Olha isso Só está rodando ainda Mas eu acho que um pouco É o problema do HD Agora deu Como é que eu vou Para Olha isso Eu acho que o HD Nossa Eu estou falando HD Pessoal Mas é um SSD Eu não recomendo comprar Não sei se algum de vocês Pode já ter até comprado Mas o meu não ficou muito legal Não E ficou assim a organização de cabo Ficou bem clean Apesar de eu não ter Eu já ter gastado todos os informes com gato Aqui faltou um pouquinho Mas enfim O legal é que não precisa de controladora Era só plugar lá mesmo E funcionou Cara é muito bonito Vamos mudar aqui Nossa senhora Eu amo vermelho Cara Olha isso Top hein Nossa Só esse rosa Que louco Cara Vai mudando para o rosto Que vai para o azul Que vai para o verde Vai para as cores parecidas Olha que louco Só Eu acho que eu vou ter que resetar ele Ele não está indo Vou apertar aqui Para ver se ele reseta Que top cara Olha lá Viu Ele sempre aparece isso Esse SD Está com algum problema Cara Aí De repente Às vezes ele liga de boa Às vezes não Às vezes liga de boa Já funciona Às vezes ele liga de boa Depois ele reinicia Mas Então galera Esse vai ser o vídeo de hoje Porque já está muito grande Esse vídeo E No próximo vídeo que eu fizer Eu faço testando Mostrando alguma coisa nele Beleza Mostrando processador E é isso Então Não esqueça de se inscrever Deixar aquele like Desculpa se o vídeo Não ficou muito perfeito Se te desagradou em alguma coisa É porque Eu cheguei do serviço muito tarde A gente foi fazer um vídeo E começou a querer fazer o outro E enrolou E deu problema lá também No gás E é isso Então Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto galera E aí E aí E aí E aí